Gente, eu não sabia que esse dia do assédio dos fãs ia chegar. Quem mandou esse buquê pra mim? Ninguém. Como assim? Ué, ninguém. Ué, não botou o nome? É o quê? Um admirador secreto? Ou será que é um serial killer? Ai, gente, algum psicopata? Agora eu tô meio aterrorizada, assim, emocionada. É um misto de coisas. Ih, minha filha, não pira. Esse buquê é meu. What the fuck? Ah, fala direito comigo, menina. Quem me deu foi seu Hélio. E ainda por cima me convidou pra ir no baile do caviar no Copacabana Palace. Eu ainda não aceitei. Você vai nessa cafonice, sim, tá? Inclusive, é a sua chance de dar o golpe do baú no nosso vizinho rico e a gente se mudar definitivamente pro Leblon, minha linda. Jéssica, Jéssica, e eu lá sou mulher de sair com homem por interesse? Pois deveria. Jéssica! Olha só, primeiro, que esse baile não tem nada de cafona, tá? E eu sou louca pra conhecer aquele lugar que é lindo, maravilhoso. Ai, eu quero ir no Copa! Ah, então qual é o drama? Vai com banana de pijama nessa festa, ué. Donçam muito! Olá! Olá, que tal! Olá! Olá, Alejandro! Olha, que lindas as flores! Ganhei do seu Hélio. Hum, dona Jo está enamorada. Jo? Não, não estou enamorada, pero ele acha que sim. Me convidou para ir ao baile do Copacabana Palace, o baile do caviar, e ainda me deu flores. Mas só que eu ainda não aceitei. Eu não creio, eu não creio que esteja convidada para ir ao baile do caviar do Copacabana Palace e não aceitou. Eu quero ir, eu quero ir agora. Que exagero, gente! Isso é só uma cafonice, um baile para terceira idade. César-te, tonta! Claro que não! O baile do caviar é muito bem frequentado por todos os famosos. Angélica, Chucha, Marquezine, Faustão. Que joia eu sou! Ah, um amigo, um amigo, de um amigo que é conselho lá no Copacabana Palace e disse que só frequenta a alta cúpula da direção da Globo. Boni, Boni padre, Boni hijo, Boni cunhado, Boni prima, Boni abuela. Tive uma ideia. Mãe, eu estava pensando aqui, eu não sei se é uma boa você ir nesse baile. Você acabou de dizer que é uma boa eu ir. E eu vou, Jéssica, não vou perder de dar de cara com esses famosos todos. Você já pensou? Eu vendo Chucha, Chucha, né Alejandro? Cara, você é muito egoísta, né mãe? Brincando com o sentimento do cara que está totalmente enamorado por ti. Cara, você... Olha, eu nunca pensei que minha mãe, Dona Joa, fosse esse tipo de gente. Ué, mas não foi o Hélio que convidou? Só um minutinho que eu estou com uma trama paralela aqui com a minha mãe, tentando falar de uma coisa com ela. Olha só, peraí, Jéssica. Fica tranquila, entendeu? Porque eu vou aceitar o convite do seu Hélio, eu vou aceitar o convite, porém, eu vou deixar claro que é como amiga, entendeu? Então, olha só, mãe. Deixa que eu vou lá falar com ele, porque se você falar isso, cara, o cara é capaz de ter um infarto do miocárdio. Gente, você falando assim, eu estou até preocupada com ele. O que eu faço então? Deixa que eu vou lá e falo, vou fazer com jeitinho, vou falar e aí ele não vai sofrer tanto. Não, mas pera, será que ele não vai ficar chateado, deu não ir pessoalmente? Não vai, mamãe. Não? Não vai, você sabe que eu sou a rainha do desenrolo, né mãe? As coisas do relacionamento hoje em dia não estão mais como na sua época, 1915, mudaram, cara. Tens razão. Hoje em dia as pessoas precisam de um aplicativo, de um interlocutor, elas não querem falar pessoalmente, só querem transar. Mas minha mãe não vai transar não, tá? Ela só vai no baile. Mãe, deixa comigo. Gente, eu não estou acreditando que eu vou andar de limousine. Alejandro, você trouxe o dinheiro da pensão? Sim, claro. Ui! Então, eu vou sair e vou fazer o quê? Eu vou me presentear, eu vou comprar um vestido bem lindo para eu ir para o baile. Ai, viu? Fui, tchau. Tchau, Alejandro. Fica linda. Bye, bye. Ai, muito linda. Dançando de alegria por causa da mamacita. Jess, mentira que você arrumou um boy que manda flores. Não vou nem julgar a felicidade alheia. Ai, não, Ferdi. É muito melhor que eu sou. Melhor que um boy que manda flores? Então, eu quero um sugar daddy que manda flores. Espera aí que você vai saber junto com os meus fãs. Galera, queria agradecer muito esse buquê de flores que o pessoal do Copacabana fala e se mandou. E esse buquê, gente, veio junto com o convite do baile mais tarde. A gente se vê lá. Obrigada. Amei, amei, amei. Que porra é essa, Jessica? Estás roubando a sua própria madre. Porra, deixa de ser futriqueira, garota. Eu ia te, porra, eu ia te subornar, nem vou mais. Gente, nem sei qual é o suborno, mas eu quero entender qual é o esquema. Dona Gio, me convidada para o baile do caviar, mas Jessica está roubando a própria madre, o convite da madre. Que horror, Jessica. Que horror. Gente, você é muito baixa. Você é sorrateira, você é subterrânea, cara. Gente, eu vou dar um golpe na minha mãe pelo bem dela. Desenvolva sua cara de pau, Pinóquia, que eu vou ali pegando um lustro amóvel para hidratar a sua pele. Pensa comigo, Ferdinando. Essa noite, para minha mãe, seria o quê? Somente uma chance dela dar PT lá, com bebida de graça e tal. Para mim, não, amor. Para mim, isso aí pode ser meu futuro. Isso aí é business, tá? Networking, para mim. Vai que eu entro nessa festa e encontro um boni. Um boninho. Um bonão, sei lá. Pega um Cowan Raymond, num canto da festa. Sei lá, tem um negócio com o Caio Castro. E, de repente, consigo um contrato no TV Globo. Gente, até que essa canalice sua aí me deu uma ideia, sabia? Você vai na festa. Toda linda, toda poderosa, toda maravilhosa como você gosta, só que com uma condição. Não, não, Ferdinando. Não podemos passar a pierna em Dona Gio. Pela boca, sua afetada. Não estou falando com você. Deixa eu continuar a minha ideia. Se metendo? Desde a primeira, do começo da cena? É o seguinte, você vai desfilar por aquele tapete vermelho com o vestido da nossa grife. O diabo veste, a bicha comeu. Você jura, né? Que eu vou aparecer na mídia usando um paninho de bunda mequetrefe da tua loja que você, como é que faz? Você tinge com água sanitária, tie-dye. Tá bom. Gente, tá bom. Mas assim, ou é isso, ou a gente conta tudo pra sua mãe. Você decide. Cara, na verdade, assim, eu amo tie-dye. É muito tendência.